E aí pessoal, vamos começar mais um dia aqui na Rússia, mais um vídeo. Estou aqui, vou descer já já, agora são as 10 horas da manhã e eu tenho que resolver algumas questões, porque eu acabei de chegar aqui na Rússia, então tem que resolver questões de hotel, de cartão, para poder conseguir comprar as coisas certinho, resolver tudo para poder já sair para a rua, gravar vídeo e conhecer a cidade. Tomar um café da manhã ali agora, agora são 10 horas e o espaço de tomar café, ele fecha 11 horas. Então o café da manhã aqui no hotel, ele é sempre das 7 às 11, aí depois vem o almoço, de meio dia até umas 4 horas da tarde e depois vem a janta, que é de 6 horas até 11 horas da noite. Então tem que correr aqui um pouquinho para poder tomar café, beleza? Então bora lá! Então hoje a gente vai lá no shopping comprar roupas de frio, mas antes eu quero falar para vocês sobre essa parte aqui do hotel, que é um restaurante self-service, onde você pode comer o que quiser e quantas vezes quiser. É um restaurante muito profissional, as comidas são deliciosas. No momento da reserva do hotel você pode escolher se vai querer alimentação inclusa, almoço, janta e café da manhã, ou você pode pagar de forma separada depois de fazer o seu check-in no hotel. No meu caso, eu escolhi apenas a janta como refeição inclusa. O café da manhã e o almoço eu pago de forma separada, justamente porque pelo turno da manhã e o turno da tarde eu não pretendo ficar em casa. Mas à noite eu sempre volto para o hotel para descansar e para me preparar para o próximo dia. Então aí já seria legal ter uma refeição inclusa no período da noite, porque eu sei que vou estar em casa. O valor da refeição é 830 rublos. Você pode pagar com o seu cartão, que você abriu o banco aqui na Rússia e recebeu, ou você pode pagar com dinheiro em espécie. Ainda nesse vídeo eu vou falar para vocês como faz para abrir uma conta em um banco russo e receber o seu cartão de débito para fazer compras e para pagar o que você quiser. Hoje em dia não tem como você trazer um cartão do Brasil. Aqueles cartões aí que todo mundo fala para mim nos comentários, da Wise ou então da Nomad, não funcionam na Rússia. Eu lembro a vocês que a Rússia sofreu pesadas sanções, então muita coisa que era para funcionar não está funcionando. Essa é a dificuldade de vir para a Rússia. Então o seu cartão internacional do Brasil não vai funcionar aqui, o único jeito é você trazer dinheiro em espécie quando você vir para a Rússia. Então você pode trazer dólar ou euro, aí você troca por rublos, e aí sim você vai ter dinheiro em espécie, rublos, certo? Ou você pode abrir uma conta em um banco russo assim que você chega aqui, e aí você coloca dinheiro nessa conta do seu banco e pronto, você vai conseguir sobreviver na Rússia. Como eu falei, mais para frente nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aí da conta bancária aqui. Eu decidi ficar em um hotel por causa da simplicidade, da praticidade de você ter tudo em um só local. Então eu não preciso, em um país desconhecido para mim, sair pela rua, procurar um restaurante, ver onde tem comida boa, ver onde não tem comida boa, eu não preciso fazer isso. Já tem tudo aqui no hotel. No hotel tem um banco para você trocar dinheiro, no hotel tem restaurante para você se alimentar, tem academia. Então tem tudo aqui. Como é a minha primeira vez na Rússia, eu resolvi fazer dessa forma, apesar de ser um pouquinho mais caro no hotel, justamente porque eu estou sozinho aqui, eu conheço vários brasileiros e russos aqui que me ajudam bastante, mas enfim, eu resolvi fazer dessa forma porque é mais simples. Eu poderia, por exemplo, ter alugado um apartamento, só que aí tem aquela questão também do registro de endereço que você precisa fazer aqui na Rússia. Se você for vir para a Rússia e for passar mais de 7 dias, você precisa fazer um registro de endereço lá na polícia. E eu não quero lidar com isso agora, então eu vim para o hotel, porque aqui no hotel eles já fazem para você, está de maneira automática. Se você for ficar em um hotel, eles fazem esse serviço para você. Ou seja, a dor de cabeça é muito menor, por isso eu resolvi ficar em um hotel. E aí, pessoal, não sei se dá para ver muito bem, mas está quase nevando. Está caindo umas partículas de neve. Minha primeira vez vendo isso aí, estou registrando. Estou aqui no hotel, estou esperando o meu táxi chegar, que eu vou lá no shopping, vou no maior shopping da Rússia e da Europa para comprar roupa de frio, né? Estou comprando aqui meio que no momento errado, porque já está começando a nevar e eu ainda não tenho roupa de frio. Então vamos lá, vamos esperar aqui chegar. Mas é isso aí, não é neve ainda, mas está querendo começar. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Quando eu tinha um barulho cheguei hoje, eu não entendo mais, eu tinha um minhete. Então pessoal, eu cheguei aqui no shopping, esse aqui é o maior shopping da Rússia, e o maior shopping da Europa também. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro. Taxista é muito gente boa, pessoal. Veio comigo conversando aqui o tempo inteiro, explicou tudo certinho, falou como é que funciona o shopping. Falou que não era pra eu pegar de uma vez só, né, comprar de uma vez só pra olhar várias lojas. Falou que era pra eu dar uma olhada também no preço, porque pode ser que alguém possa perceber que eu sou estrangeiro, aí a pessoa vai lá e passa aquela faquinha, né, e coloca o preço mais alto. Mas aí ele veio conversando comigo, explicou como é que é que eu perguntei pra ele sobre como é a cidade de Moscou, ele falou tudo pra mim, então até agora eu não tive nenhuma experiência ruim com pessoas, né. Todo mundo me tratou muito bem, todo mundo me recebeu muito bem. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o local. Eu vi algumas pessoas aí nos comentários, né, falando que não era pra eu ter vindo pra Rússia, que é um país racista, cheio de preconceituoso e que eu vou sofrer muito aqui. Já cheguei aqui faz 5 dias e ainda não sofri nada, tá? Pelo contrário, todo mundo me recebeu bem, todo mundo me ajudando com as coisas. Qualquer coisa que for necessário aí o pessoal me ajuda. Olha lá como é que é aqui, ó. Avia Park, maior shopping da Rússia, maior shopping da Europa. Pessoal, eu queria falar pra vocês que muita gente tem me mandado muitas perguntas a respeito da Rússia, né, de como vir pra Rússia e o último vídeo nosso pegou 5 mil comentários em mais ou menos 24 horas de publicado. Isso é muito comentário, não consigo ver tudo, não consigo responder todo mundo. Por conta disso, né, por ser muitos comentários, até mesmo no Instagram eu recebo muito comentário, vocês podem mandar e isso ajuda também a contribuir com o canal, ajuda também a me manter aqui na Rússia. Me ajuda a comprar um casaquinho aqui, ó, que o negócio é caro mesmo, 600 pontos aí ou mais ou menos, talvez um pouquinho. Mas ajuda demais se vocês mandarem um valeu demais, tá? No YouTube tem uma função, quase fui atropelado aqui. No YouTube tem uma função chamada valeu demais, onde você pode mandar uma contribuição financeira em qualquer valor e essa contribuição chega até mim e você pode mandar uma pergunta. Quando você usa essa função, eu recebo na hora uma notificação. Assim eu consigo ter a certeza de que vou ver a sua mensagem e de que vou responder a sua mensagem. Aí eu posso responder em vídeo ou posso responder também em texto. Então pra quem quiser, manda aí essa função, vai me ajudar e também vai ajudar o canal. Música Aí pessoal, a primeira loja que eu entrei já aqui. Quero ver eu passar frio agora. Tem muita roupa aqui e tem mais lá pra baixo também. Eu gostei desse aqui, ó, porque ele tem um bolso gigantesco aqui que se coloca umas coisas, ainda mais pra mim que ando com essa bolsinha. Eu quero me livrar dela, aqui tem bolsa, eu coloco a câmera e coloco as coisas que eu carrego por aqui. Tem um aqui semelhante também, só que de uma cor diferente. A melhor coisa é você andar com um casaco que tenha um bolso assim, não perde os documentos. Ainda mais se você for estrangeiro na Rússia. Tem que andar com o documento, tudo certinho. Ó, tem isso aqui, verde. Isso aqui também. Apesar de eu já ter gostado, daqui eu não vou comprar nessa loja porque vou seguir os conselhos lá do taxista, né? Falou pra dar uma olhada a mais, passear pelo shopping, não comprar de primeira, então... É, vamos fazer o que ele disse. Se eu estivesse no Brasil já teria comprado, já entro na primeira loja que eu gostar, eu compro. Olha, esse grandão aqui também é maneiro. Só que é branco, né? Pra mim não presta branco. Eu sujo muito rápido. Eu acho que eu vou procurar um grandão desse aqui. Parece um vestido. É, o que mais tem por aqui é loja de roupas. Também nem tô afim de andar o shopping inteiro. O shopping é muito grande, pessoal. Se eu for andar isso aqui tudo, vai dar umas 5 horas de vídeo. Então, não vou andar muito não. Vou andar só um pouquinho. Vamos conversar aqui um pouco. Vou ver umas lojas aí. Aí depois eu vou ralar. Até porque se eu andar muito aqui eu vou me perder também, né? Mas olha aí como é que ele é. O pessoal falou que por causa das sanções, não tem coisa na Rússia, né? Tá tudo faltando aí. Cadê? Tô vendo tudo aqui. Não tá faltando nada. Inclusive, tem mais coisa do que no Brasil, hein? Vão me xingar, vão falar mal de mim aí, mas... Eu entrei num shopping lá no Brasil e não tem tanta coisa assim, não. Não quanto aqui. Aqui tem mais. Até lá onde eu moro, lá no hotel, tem uma ruazinha que tem um shopping. Um shopping pequeno, minúsculo. Eu entrei em uma loja do shopping. A loja também era pequena, mas tinha muita coisa. Então, ou seja, será mesmo que tá faltando? Será mesmo que as sanções estão aí derrubando a economia da Rússia e tá faltando tudo? Tá todo mundo com fome? Eu acho que não. Aí. Mais uma loja aí de roupa. Acho que eu vou entrar nessa aqui, talvez. Não sei se nessa aqui tem roupa masculina. Tá, vamos mandar mais um pouco, então. Tem um aquário aqui no meio do shopping, cara. Isso aqui eu já sabia que eu tinha visto na internet, mas olha aí vocês. Olha os peixinhos aí. Então, bora andar pra esse lado daqui? Eu acho que ali tem uma loja grande de roupa. Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui nos comentários dos vídeos é se eu vou conhecer os russos que eu conversei lá no Amigo, né? As meninas, os meninos. E eu queria falar pra vocês um segredo. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que eu fiz amizade no Amigo não moram em Moscou? Exatamente. Então, dessa vez que eu vim pra Rússia, eu vou ficar apenas em Moscou e São Petersburgo, tá? Eu vou ficar aqui por 90 dias, que são três meses. Então, os meus amigos mais próximos que eu consegui fazer lá no Amigo não são daqui de Moscou. Eles são de cidades bem longes, tipo Ekaterimburgo, tipo Arkhangelsk, ou então Vladivostok, Samara, Pyrrhen, várias cidades que não são aqui em Moscou, pessoal. Então, infelizmente, eu não vou poder me encontrar com todos eles, mas eu pretendo retornar a Rússia pra visitar outras cidades que eu também gosto muito. Como essa é a minha primeira viagem pra Rússia, eu decidi primeiro visitar Moscou e São Petersburgo pra depois explorar as outras cidades, tá? Então, dessa vez, não sei se vai rolar, mas tem algumas pessoas, alguns russos que eu conheço aqui em Moscou, tá? Que estão me mandando mensagens, até inscritos mesmo, brasileiros, angolanos, moçambicanos e russos que acompanham aqui o canal estão me mandando mensagens pra gente se encontrar. Então, quem sabe rola, mas com o pessoal do Amigo lá, né? Os meus amigos mais próximos, as meninas, eu acho que não vai rolar dessa vez, tá? Não as domingos, talvez outras, eu não sei. É, galera, eu tô achando que a primeira loja foi a melhor. Ó, essa aqui também tem o casacão. Só que lá, na primeira loja, tava a melhor. Esse aqui é legalzinho, mas não gostei muito desse pano aqui. Ah, parece que achei o que eu queria. mais ou menos um nesse estilo aqui seria legal. Ou não, não sei. Hum, deixa eu ver. Tem muitas perguntas boas e importantes que vocês estão me mandando nos comentários, mas eu recebi mais de 5 mil comentários em um só vídeo. É muita coisa, eu não consigo ver os comentários de todo mundo e não consigo muito menos responder todo mundo. Eu quero fazer uma live pra gente trocar uma ideia, bater um papo e tirar dúvidas. Só que aqui no hotel, onde eu tô agora, a conexão de internet não tá muito boa, porque ele é meio fechado, meio alto, né? E por conta do conflito, a segurança da Rússia acaba interferindo no sinal de GPS, no sinal de internet, até pra poder conseguir combater drones, etc. Então, não é em todo lugar que a internet funciona muito bem. Aqui no hotel não tá muito boa a internet do celular, né? Do Wi-Fi até que funciona mais ou menos, mas não é suficiente pra fazer uma live. Então, assim que eu trocar de hotel, assim que eu ficar em um lugar com uma rede de internet melhor, e eu vou fazer uma live aqui no YouTube respondendo as dúvidas de vocês. Então, galera, o casaco é tudo igual em qualquer loja, praticamente. Só diferencia o preço. Vamos passar por aqui. Eu entrei numa loja ali, o casaco tava custando 44 mil rublos. Isso aí eu acho que dá uns 2 mil reais. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu vi que o preço normal de um casaco não precisa ser 2 mil reais, né? Pode ser 600, sei lá. Talvez até mil vai. Mas 2 mil por um casaco, pra quê? Eu não sei, não entendo. Não tô aqui procurando roupa de luxo. Eu quero roupa confortável e quente. Não preciso de nada luxuoso. Então vamos procurar direito. Vamos ver aqui. Eu acho que lá na primeira loja onde eu fui foi a melhor que eu achei. aqui eu não tenho certeza, não. Nem sempre a segunda opção é a melhor, né? Talvez a primeira. Ou isso aqui é legalzinho, mas sei lá. Olha aí, o preço desse aqui tá bem melhor. 9 mil rublos. 10 mil. 10 mil tá bom. O ruim de comprar roupa pela primeira vez em um país estrangeiro é que você não conhece as lojas. Não sabe o nome das marcas, a marca boa, a marca ruim. É a mesma coisa. Aqui eu percebi que tem muitas lojas de roupa chinesa, né? Que vêm da China. E só porque é chinesa não quer dizer que é ruim. Já passou dessa época aí. Hoje em dia os produtos chineses são um dos melhores do mundo que tem aí em qualidade. Muita loja chinesa por aqui. Como esse shopping é muito grande, dá pra você andar aqui, ó, lá pra frente de forma infinita. Tem andares também, né? mais pra cima e pra baixo. Eu não vou andar muito por ele não, pessoal. Vou falar pra vocês. Não vou. É muito grande. Olha, aqui parece ter uma loja daquelas convencionais onde vende de tudo. Vamos entrar lá pra ver os preços. Olha aí o que eu achei aqui. Vladimir Putin maladez. Politic líder e baietz. Aí, pessoal, vamos ver o preço das coisas aqui. Olha só, um prato aqui bonito. 219 rublos. Um prato bonito aí. Deixa eu ver o que mais que vamos ter. Ó, já tô começando já a vender coisa de Natal, hein? Agora é Outubro. O Natal já vai chegar em breve. E aí o pessoal vai começar a decorar a cidade. Papai Noel. Olha o Papai Noel. Pessoal, não percam os vídeos aqui do canal no Natal que eu vou fazer, tá? Quando chegar o Natal, ano novo, vou fazer vários vídeos andando pelas ruas mostrando como é a decoração de Natal. Na Rússia, em Moscou, é uma das mais bonitas do mundo. A cidade é decorada por estilistas, né? Pessoal que trabalha com design russos, europeus, do mundo inteiro. Então, realmente, fica muito bonito. Pô, não sei o que é bom ver o preço aqui. Vamos ver o preço de quê? Aí, vamos ver o preço de celular aqui, ó. Como é que é? 10 mil rublos, 6.999 rublos. Mil rublos, né? 17 mil rublos. Deixa eu ver aqui um Samsung ou então um iPhone. Deixa eu ver se tem. Não sei, não tem. Nessa loja. Aqui, ó. Pode comprar um desse aqui. Na Rússia ainda vende. Aí o piano aí, ó. 59 mil rublos. 60 mil, vai. Eletrônicos aqui, ó. Mouse. 300 rublos. 400 rublos. 400 rublos. Aí, pessoal. Falaram que colocaram sanções aí na Rússia, né? Que ia derrubar tudo. Pô, tem muita coisa aqui, hein? Muita coisa de qualidade. Olha aí. Vou mandar mais um pouco por aqui. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Depois eu vou ter que comprar uma mochila dessa. Eu vou olhar em uma dessas lojas aqui e eu compro. Cafeteiro aqui, ó. Como é que é? 8.990. Beleza. Então vamos continuar andando aqui. Aí, bora continuar andando. Vamos ver o que temos aqui. Celular eu achei pouco aqui, cara. Não achei muita quantidade de celular aqui, não. Eu acho que foi na loja que eu entrei. Essa daqui não é muito boa pra celular, né? Não é uma loja específica de celulares. Eu acho que ali tem uma parte de mercado, né? Normal. Onde vende alimentos e tal. Vamos ver lá como é que é. Aqui vende uma anse. Peraí, peraí. Eu vou entrar aqui. Aqui vende um sapatinho aí, ó. Sapato. Aí uma bota dessa aqui de inverno. Então, pessoal. Aqui nesse supermercado também vende casacos. Vamos dar uma olhada por aqui. Pra ver se eu acho um que eu goste. Pra mim tem que ser grande e tem que ter bolso. Se for grande e tiver bolso, tá bom. Tem umas calças aqui também. Vou pegar uma depois. Aí vamos ver o preço. Ué, não tem preço. É, esse aqui não tem... Ah, não. O preço tá aqui em cima. Meu Deus, que burro. 6.999, viu? Muito mais barato. Esse aqui grandão. Esse aqui que eu quero. Deixa eu ver. Esse aqui também é maneiro, ó. Tem muitos bolsos. Deixa eu ver. 5.600 e... 5.999. Pô, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei porque... Tem muitos bolsos. É, pessoal. Vou pegar aquele ali, tá? Vou pegar aquele ali mesmo. Simplesmente porque tem muitos bolsos e eu cansei de procurar. Galera, eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou no mercado, eu compro o primeiro que eu vejo. Eu não procuro muito não. Eu não tô nem aí pro preço e, sei lá, pra beleza. Não tenho paciência de olhar em muitas lojas. Pra mim eu pego o primeiro e já foi. Vou pegar uma touca ali também. Uma calça dessa aqui. Olha, isso aqui é bonitinho. Olha aí. Vou pegar aquele lá de trás, eu acho. Aqui tem também, ó. Tem luva também. 200 rublos. Uma luva dessa. Toca. 699 rublos. Vou pegar um desse aqui também pra colocar por baixo do casacão. Aproveita que já tem bolsa e fica tranquilo. Cansei de procurar. Aí, pessoal, eu acho muito bonito esses assim também, ó. Eu acho bonito e a pegada dele é bem confortável, bem suave. Então eu vou levar dois. Esse aí e aquele lá de trás, ó. Qualquer coisa, se eu mudar de ideia, se ficou ruim um, eu vou usar o outro. Isso aqui, ó. Não sei se vai fazer muito efeito, mas sei lá. Gostei. E quanto que é o preço? Não sei. Aí, 2.999 rublos. Rublos, não tá caro, tá barato. É isso aí, ó. Entrei numa lojazinha aqui que não é especializada em roupa. É uma loja geral. Aqui tá bom as coisas, hein. Gostei das coisas aqui. Um milhão de coisas aí pra comprar, ó. É a prova de que sanções não funcionam. Só acaba com a vida do civil comum, né. Quem sofre é a população. População comum sofre. Preço fica mais caro. Os políticos continuam com o seu dinheiro lá. Quem tem um milhão de reais, quem tem bilhões, não faz diferença no bolso, né. O produto subir de 300 rublos pra 500, 600. O cara é milionário, isso aí não faz nem diferença. Agora o trabalhador comum aqui sofre. Pra quem não sabe como funciona a questão das coisas aqui na Rússia, por que que não falta. Aqui tem uma coisa chamada importação paralela. Importação paralela é quando a Rússia, por exemplo, compra dos Estados Unidos. Quer dizer, a Rússia na verdade compra do Cazaquistão. Mas o Cazaquistão compra a pedido da Rússia. Então o que que faz? A Rússia vai lá, pede pro Cazaquistão, ou então outros países assim, amigos da Rússia, digamos, né. Ou então pelo menos países que não tem nenhuma treta com a Rússia. Eles vão lá, compram. Depois de comprar, a Rússia compra na mão deles e eles vendem aqui na Rússia. É a importação paralela, né. O pedido ele passa por outro país antes de chegar na Rússia. E aí chegando aqui só chega com um valor um pouco mais alto. Por causa da movimentação, né. Teve que passar por um país pra depois chegar na Rússia. Aumenta um pouquinho o preço. Só que chega de qualquer forma. E assim a Rússia vai importando do Cazaquistão, do Irã, da China, da Índia. Até dos Estados Unidos tem produto aqui. Tem lojas online que compram dos Estados Unidos e entregam aqui. Então é isso aí, pessoal. Tem muito aqui. Coisas não faltam. O que vai acontecer é ficar mais caro. Só isso. Então chega de falar. Vou comprar uma bota daquela ali que tem ali atrás. Uma daquela lá. E vou comprar também o casaco e vou comprar uma calça. É isso aí. Chega de falar. Aí, pessoal. Peguei aqui um monte de coisa, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Peguei um monte de coisa aqui agora. Vamos lá pagar e ir pra casa. É isso aí. Vamos embora agora. Infelizmente eu não tenho paciência pra comprar roupa. Fazer o quê, né. Depois de comprar você tem que vir aqui na maquininha. Aqui estão as coisas. Aí você coloca aqui as informações. Ali no caixa ela vai te dar esse papelzinho aqui, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês. No caixa ela vai te dar esse papel. Aí você vem aqui. Escaneia o papel. Vai aparecer aqui a compra e o valor. Daí você coloca o seu cartão aqui. Só seguir as informações. Aí você paga. É isso aí. Só quase que me ferrei ali na saída. Porque na hora de passar no caixa é diferente. Você tem que passar no caixa. Aí a moça vai fazer lá o que tem que ser feito. Depois você sozinho tem que passar em outro caixa. É tipo um token. É tipo uma maquininha que você passa. E lá você paga. Ou seja, no caixa você não paga nada. Você só passa por lá mesmo. Ela vai fazer o procedimento. Depois você vai na maquininha sozinho. Paga. Ela te dá um chequezinho, né. Você mostra lá. E aí coloca o cartão ou o dinheiro e paga. Só que eu não sabia disso. Eu paguei tudo certinho. Na hora de sair da loja. Você tem que pegar o chequezinho. E tem que mostrar na maquininha. Onde fica o segurança. O segurança até me parou lá. Porque quando eu fui passar. O negócio começou a apitar. Eu não sabia o que fazer. Eu perguntei pra ele. O que tem que fazer? Aí ele falou. Tem que mostrar o chequezinho aqui. Nessa máquina. Aí eu fui lá e mostrei. Aí depois de mostrar o cheque. Deu certo. Mas é isso aí. Agora já aprendi a lição. Tenha a primeira vez pra tudo na vida. Muita gente também está me pedindo. Pra fazer vídeos de entrevistas. Nas ruas. Com russos. Reagindo. A um brasileiro falando russo. Pessoal. Eu tenho que lembrar vocês. Que eu estou em Moscou. Moscou é uma cidade. Uma cidade muito grande na Rússia. Uma cidade muito evoluída. Uma cidade com russos. Que ganham muito dinheiro. E que viajam o mundo. Esse tipo de pessoa. Aqui na Rússia. Em Moscou. Já está acostumado. Eles já estão acostumados. A ver estrangeiros. A ver negros. Então eles não reagem. Como os russos aí do amigo. Dos meus vídeos reagem. Aqui pra eles é normal. Então não vai ter nenhuma reação de surpresa. Não vai ter nenhum vídeo engraçado. Não vai ter nada. Aqui em Moscou. Não dá pra fazer esse tipo de vídeo. Não tem reação interessante aqui. Beleza? Então. Da próxima vez que eu vim pra Rússia. E for pra outras cidades. Quem sabe eu faça. Mas aqui em Moscou não. Aqui em Moscou é normal. Aqui tem vários negros aí na Rússia. Na rua né. Eu já vi vários. Eu estava no shopping lá. Também vi dois negros lá. Aparentemente são de algum lugar da África. Moçambique. Ou então Angola. Porque estavam falando português. Mas fora isso. É normal. Ter negros aqui tá. Em Moscou. É normal. Eu vi alguns comentários no YouTube. De pessoas falando que eu fiz uma péssima escolha. E que a Rússia é um país racista. 90% dos russos são racistas. Eu dou muita risada quando eu vejo esse tipo de comentário. Porque de onde vocês tiraram essa métrica. De que 90% dos russos são racistas. Vocês estão doidos. Isso não existe. Eu diria que 5% ou 10% pode ter algum pensamento racista. Na minha opinião tá. Eu já conversei com mais de 100 russos. Sei lá. De 100 russos que eu conversei. Talvez 10. 15. Fizeram algum tipo de comentário estranho. Preconceituoso. E de onde que vocês tiraram essa métrica de 90% racista. Não existe tá. Já passei aqui por Moscou. Todo mundo me tratando muito bem. Todo mundo me dando dicas. Do que fazer. De lugares pra ir. Russos tá. Principalmente os velhinhos. E os mais jovens. Não sofri nenhum tipo de preconceito. Não sofri nenhum tipo de olhar estranho. Todo mundo sorri quando me vê. Todo mundo fala parabéns. Seja bem-vindo a Rússia. Ninguém falou nada de errado comigo. Tá tudo normal aqui. Não tem racismo. Não tem preconceito nenhum. Então galera. Esse shopping é gigante. Eu consegui ver apenas. Sei lá. Uns 10% dele. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas tudo bem né. Não vou ficar andando no shopping inteiro. Eu acho que já tô no local. De onde eu vim. Então daqui já dá pra sair. Só descer aqui. Estamos acho que no terceiro andar talvez. Então vamos descer. E lá a gente vai pra casa. Eu acho que no final pode acontecer. Tchau. Tchau. Então gente, finalmente cheguei em casa de novo Vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei E quanto custou tudo Beleza? Então primeiramente comprei aqui o casacão que tava faltando Comprei esse outro casaquinho E comprei essa bota aí É o seguinte, eu comprei esse casaco Porque ele tem vários bolsos E eu ando com muita câmera, cabo aqui ó Câmera, celular Tem uns cabos aqui que eu carrego também Esse aqui eu carrego O que mais eu carrego? Eu carrego o meu carregador portátil Do celular que tá aqui dentro dessa bolsa Tem um cartãozinho do hotel Tem muita coisa que eu carrego comigo E aí eu sou obrigado a carregar aquela bolsa E de vez em quando eu fico meio enrolado com ela É muito ruim Então se eu tivesse um casaco desse aqui Que agora já tenho Fica muito mais fácil Pra conseguir carregar as coisas Carregar dinheiro também E não perder né, não deixar cair aí Porque se perder as coisas aí complica Tem duas coisas que não podem acontecer em uma viagem A primeira delas é você ficar doente E a segunda é você ser roubado ou então perder suas coisas Aí é um desastre Então vamos falar de preços né Primeiramente aqui tem algumas notas Pra quem quiser saber como é que é a moeda russa Como que são as notas É assim tá, algumas delas, tem outras E isso aqui pessoal Um casaquinho aqui que eu comprei Acho que foi um Foi 3 mil rublos 3 mil Essa bota Foi 4 mil rublos Eu nem ia comprar ela Só comprei porque eu coloquei no pé E eu vi que é muito confortável Eu nunca tinha visto uma parada tão confortável assim Muito confortável Claro no Brasil tem isso aqui também né Mas ninguém precisa comprar isso no Brasil Isso aqui compra na Rússia Pra não congelar o pé E aí gostei disso aqui Não sei se é preciso Mas sei lá, comprei E isso aqui Que custou 6 mil rublos tá Então 3 mil, 4 mil, 6 mil rublos Acho que tudo aí deu uns 700 e pouco reais O que eu achei barato tá Porque eu já vi gente comprando só o casaco por 700 E como eu vi lá na loja Eu vi um casaco por 2.300 reais E nem era tão bom assim Mas beleza Isso aqui eu acho que dá conta né Se não der Talvez eu compre outro E também quero falar pra vocês Como faz pra ter Esse cartão aqui ó Cartão que você abre Em um banco russo Esse aqui é como se fosse o Nubank no Brasil E ele se chama Tinkoff Aqui na Rússia É tão bom quanto o Nubank né O Nubank aí no Brasil Faz sucesso Porque é muito simples e prático Não tem burocracia E o Tinkoff é a mesma coisa na Rússia É muito bom por causa disso Então pra você pegar esse cartão Você precisa claro Ter os documentos necessários Pra entrar na Rússia né O passaporte E a carta migratória Que você recebe lá no aeroporto Se você entrou na Rússia Você tem esse documento tá É só carregar com você Aí o que você faz? Você vai entrar no aplicativo Do Tinkoff Tem um aplicativo e tem um site Eu fiz pelo site Mas tanto faz Depois de entrar lá Você vai solicitar o seu cartão E aí você segue o passo a passo Que já tá descrito no site né Não vou ensinar aqui É só você ler tudo certinho Tá em russo É só você traduzir Se não conseguir entender em russo E você vai seguir certinho Vai colocar as informações E lá eles pedem pra você Escolher uma data Quando que você quer receber esse cartão Porque eles trazem até você Independente de onde você esteja Em Moscou Eu sei de Moscou tá Não sei como que funciona Em outras cidades Porque às vezes Muitas coisas são entregues Assim na sua casa Em Moscou Só que em outras cidades Nem tanto tá Depende da cidade Mas se você quer receber o cartão Em Moscou Eu sei que você recebe Então você vai colocar a data Que você quer receber o cartão Eles vêm aqui Te entregam o cartão Se eles não conseguirem te encontrar Ou você não conseguir encontrar eles Na hora de fazer a entrega Eles ligam pra você Eles conversam contigo Então o cara ligou pra mim Pra poder ver se tava tudo ok Se eu já tava no local Conversei com ele e tal Falei que tô aqui Pode vir E ele veio Quando ele chega Ele vai falar com você E aí ele vai fazer o procedimento Vai pedir os documentos necessários Passaporte E também o cartão migratório Só isso mesmo Aí ele vai entregar o cartão pra você Você vai abrir Ele vem numa caixinha ali Depois disso ele vai tirar uma foto sua Com o cartão Você segurando Pra comprovar que você recebeu o cartão Porque ele é apenas um correspondente Então ele tem que fazer esse serviço E aí ele vai ensinar pra você Como que funciona o cartão Como que usa Vai colocar uma senha ali junto com você Não é só você saber a senha Mas ele vai te ensinar Como que faz pra colocar a senha Vai ativar o seu cartão E pronto Não tem burocracia nenhuma Foi simplesmente A gente fez isso em 10 minutos ali embaixo Então é basicamente isso Aí você me pergunta Tá, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Galera Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Enquanto eu falo Aqui na Rússia Por conta das sanções Tá muito difícil a questão do dinheiro Não é igual antes Que você podia vir com um cartão internacional E você passava Como as empresas Mastercard e Visa Saíram da Rússia, né? Decidiram sair E também a Rússia foi tirada do sistema SWIFT De bancos aí Não tem mais como fazer essa transferência Entre a Rússia e outros países Então você tem duas opções Ou você traz o dinheiro Em espécie mesmo com você O que não é muito seguro Trazer muito dinheiro Ou você abre uma conta aqui Num banco russo E aí pra poder você ter dinheiro nessa conta Você precisa achar um brasileiro ou um russo Pra poder fazer a troca com você Então você manda, sei lá Mil reais pra um brasileiro Ou então pra um russo E ele te manda esse mesmo valor Em rubros, né? Um valor convertido, é claro E aí você recebe A pessoa recebeu lá E você recebe daqui Pronto Mas aí tem que ter uma pessoa de confiança Pra fazer isso E outra forma de você conseguir dinheiro na Rússia Seria trocando Através das corretoras online Tipo Huobi Ou então Binance A Binance não tá mais funcionando na Rússia Eles colocaram lá Uma sanção lá E não deu mais pra funcionar Mas a Huobi Está funcionando Então você vai ter que pesquisar Como é que faz essa questão aí Ok? Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere A Binance não tá mais funcionando na Rússia A Binance não tá mais funcionando na Rússia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma